O que é um guri farroupilha? David Noel, que é o primeiro guri farroupilha do CTG Manotaço de Gramado. Nós estamos aqui esperando a centelha da chama da pátria que vai passar por Gramado. E o David vai nos explicar sobre isso. David, primeiro tu me diz o que é um guri farroupilha. O guri farroupilha é um cargo de honra que é concedido para quem tem uma certa sabedoria a mais sobre os conhecimentos gaúchos. Tanto da parte artística, cultural, as danças redescobertas por Paixão Cortes. Tanto da parte campeira, como ensinar um cavalo, fazer um chasque. Tudo tem que se abranjar um conhecimento sobre isso. E é feita uma prova para a gente que participa do CTG. E o vencedor dessa prova acaba ganhando o título, tanto guri, quanto peão, quanto piá farroupilha. Depende da idade. Muito bem. E qual é a tua idade? Eu tenho 16 anos. 16 anos. Tu estás ainda no ensino médio? Sim. Fala Boa Aventura Ramos Pacheco, daqui de Gramado. A centelha da Chama da Pátria vai passar para o Gramado, fazendo um itinerário pelas outras cidades também. E dessa chama da pátria, que vai estar aqui acesa em frente à Secretaria de Educação, que vai ser retirada uma centelha dessa chama, que vai se tornar a nossa chama crioula da Semana Farroupilha de Gramado, em setembro, de 13 a 20 de setembro. 7 de setembro, Paixão Cortes, em Porto Alegre, foi com oito cavaleiros, retiraram uma centelha da Chama da Pátria, e conservaram ela dentro do 35 CTG, que é o primeiro CTG do Rio Grande do Sul, mais antigo. E do dia 7 ao dia 13 de setembro. E dia 13 ele deu início às festividades da Semana Farroupilha do Rio Grande do Sul. Um dos grandes clássicos dos festivais nativistas é o Entardecer. Um batiz caboclo, pinta o céu de vinho, pra morar sozinho. Todo barro é fogo, todo céu se agita, o horizonte é louco, Um batiz caboclo, me perder de vista, amada, amada, por viver sozinho, não me apego a nada. Um batiz caboclo, pinta o céu de vinho, pra morar sozinho. Um batiz caboclo, pinta o céu de vinho, pra morar sozinho, não me apego a nada. Um batiz caboclo, pinta o vilão movers foi quebrança. Um batiz caboclo, pinta o céu de vinho, para morar sozinho, não me apego a nada. Um batiz caboclo, pinta-fun. Música Meu Deus, meu Deus que ventura! A virgem era tão pura, tão bonita, tão bonita E não vinha não com luxo, com retorço assim de nobre Vinha simples, vinha pobre, toda vestida de chip Música Música Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!